Boa noite Brasil. Eu vim responder aqui uma pergunta que me fizeram no privado, mas eu não quis responder para ele não, porque para bolsonarista eu sou a dona Canela. Deixa eu mostrar, responder a minha pergunta, a pergunta que ele fez, por que eu votava no Lula? Qual era o motivo? Aí eu vi essa imagem e me lembrei, e eu quero mostrar para vocês. Quando Lula em 1980, 87, a mesma data, defendia o direito dos trabalhadores mais humildes, Bolsonaro estava sabe aonde? Cometendo crime no exército brasileiro, por isso ele foi expulso, promoveu um atentado, porque Bolsonaro, eu já disse, Bolsonaro só tem coisa de bandido. Então veja bem, eu defendo Lula porque Lula construiu uma história nesse país. Sabe, Lula, Lula fez o país ser a sexta maior economia do mundo. Sabe, por que que promoveram o golpe contra Lula? Porque Lula foi eleito na primeira vez, foi eleito a segunda vez, saiu com 89% de aprovação do povo brasileiro. E em seguida ele elegeu Dilma Rousseff, no primeiro mandato, elegeu no segundo. Aí você sabe o que foi que a elite fez? Disse, não, a gente não aguenta mais o PT não, não aguenta mais Lula não. A elite não aguentava mais chegar nos aeroportos e ver uma empregada doméstica, um trabalhador pegando um avião. Ele não conseguia chegar na escola de rico. Quando ele entrava, eu deixava o filho dele de Land Rover, tinha um trabalhador numa bicicleta, deixando a filha na mesma escola. Chegava no restaurante de luxo, estava um trabalhador lá. Isso indignou a elite brasileira. A burguesia, como dizia Cazuza, fede. Por isso que eu voto no Lula. E ele vai votar agora, em 2022. Morra quem quiser, faça o que quiserem. Pode dar PIS-PASEP, pode dar assílio emergencial, pode dar Bolsa Família. Tudo enganação para o povo brasileiro. É Lula 2022 no primeiro turno. Lula vai sim voltar. Porque o brasileiro não aguenta mais o governo Jair Messias Bolsonaro. Porque ele é vagabundo, é um governo de coisa de... Só tem coisa de bandidagem. E brasileiro, trabalhador, nas mãos de Bolsonaro, está ferrado. 15 milhões de desempregados. 50 milhões de miseráveis. E cada dia que passa aumentando. Aí não tem jeito, meu irmão. É só Lula 2022 para mudar a história desse país. Tamo junto. Tchau.